É hoje que eu vou testar essas maquiagens baratinhas de 10 reais Oi meu povo! Sejam todos bem-vindos aqui a este canal, o canal Márcia YouTube Se você não me conhece, eu sou Márcia Bonfim Sou criadora de conteúdo aqui na internet voltado para a autoestima da mulher crespa negra e cacheada E se você não me segue lá no meu Instagram, meu Instagram é Márcia YouTube e espero vocês por lá também Então vamos começar esse testão de maquiagem baratinha Eu já estou com minha pele hidratada, já está tudo limpinho, tudo direitinho E eu vou começar por esse corretivo aqui, gente Olha, ele está lacrado e eu vou abrir aqui agora com vocês, tá? Inclusive, eu não tenho paciência para abrir esse tipo de embalagem, nenhuma na verdade, gente Então vamos lá, deixa eu ver aqui Eu testei lá na loja, né? O provador, tudo direitinho Deu certo, né? Agora vamos ver aqui Esse corretivo é da Febela É um corretivo líquido Alta cobertura de 4ml Número 8 Número 8 Então vamos lá Como eu estou me preparando para fazer um vídeo Então eu vou aproveitar e vou testar a maquiagem aqui com vocês Olha só o corretivo Passo aqui para vocês verem Olha Cremozinho, né? Como a gente sabe que nada de rosto a gente testa no corpo É sempre na pele, tá, gente? Então vamos começar Eu vou colocar nos pontos onde geralmente eu uso o corretivo Nos dias que eu não quero me maquiar Passar base Então aqui nas minhas olheiras E aqui nessa região do... Da boca Aqui também Eu gosto de passar que são essas regiões mais escuras Da minha pele, né? Então vamos ver se realmente tem essa alta cobertura que diz Eu vou usar esse pincel Kabuki Que ele é da Shein Inclusive eu não gostei muito dele Esse lado eu vou Depositar com pincel Kabuki O outro lado eu vou usar a esponjinha Vou passar aqui na região da boca também Gente, eu confesso que eu prefiro usar a esponjinha, tá? Gente, olha aqui Eu passei um pouco na testa também, tá? Porque tava um pouco diferente Mas olha, gente Eu gostei Eu amei demais, tá? Eu achei que ficou assim Bem natural mesmo Tá bem no tom da minha pele Vocês podem ver Que o colo Está exatamente da cor do rosto Olha isso, gente O meu rosto é um pouco mais escuro do que o colo Entende? Então a gente tem que sempre testar a base Essas coisas Corretivo Sempre aqui, ó Entre o pescoço e o colo e o rosto Porque o que tem que igualar é o colo com o seu rosto Entende? Se eu passasse uma base Exatamente da cor do meu rosto Mais escura Uma base mais escura O que que ia acontecer? Eu ia ficar com o rosto bem mais escuro do que o meu colo Tá? Pega essa dica E realmente, gente Ela é sequinha, tá? Sequinha Minha pele não está grudando Não está colando Já secou Então Esse corretivo aqui Da Febela Mate Super top A minha cor é a 8 Caso vocês queiram se basearem pelo metone de pele Mas o certo é você ir testar o produto Agora vamos para O pó Da minha make Um pó micronizado Tá? Esse daqui é o número É a cor 8 É a cor 8 Então Vamos lá Olha só o tom Não sei se vai dar certo A gente vai testar agora Vou usar esse pincel aqui E vou Depositando Vou depositar em um lado só Depois eu deposito no outro Olha gente Esse lado aqui Todo sequinho Uniforme E o lado de cá Vocês podem ver que teve uma cobertura boa Vocês estão vendo que aqui tem um brilho Nesse lado tem um brilho Na de cá O brilho já está super controlado Olha isso Olha como a pele está mais aveludada Vocês percebem? Vocês percebem? Comenta aí Se vocês estão percebendo essa diferença Gente Está super aprovado O pó também Amei demais Minha make Pó micronizado Cor 8 Amei Super aprovado Agora nós vamos ver Essa bruma Da Lady Beauty Lady Beauty É a bruma Com colágeno Fixa a maquiagem Controla A oleosidade Bruma mate Vamos ver Como eu já tinha falado com vocês No vídeo anterior Eu já tinha usado Essa água micelar Então aqui é reposição Que é da Soul Cosmetics Então Ela também está super aprovada Também de 10 reais na loja Com ácido hialurônico Tá gente? E essa daqui Essa bruma Eu também já tinha usado ela Mas ela está diferente Então eu não sei se teve alguma mudança Alguma coisa assim Mas praticamente também já é reposição E eu vou usar ela aqui agora Pra gente ver De pele sequinha também Olha Ficou mais natural ainda Nossa gente Gostei viu? Até agora tudo aprovado E vamos para Essa caneta Da alineadora Que tem Tudo eu estou abrindo com vocês aqui Que tem dois lados Um lado é a caneta E do outro É o carimbo Olha É da lua e neve Lua e neve Caneta da alineadora Vamos ver aqui Olha Aqui é a ponta Bem fininha gente Olha isso Olha Bem fininha Bem fininha E vamos ver o carimbo E o carimbo Olha isso gente Carimbo Eu não sei Como é que usa esse álbum Eu não sei A moça me explicou Mas eu ainda não Eu não sei Primeiro a gente vai fazer Primeiro vou testar Esse aqui Que é o que eu estou Mais acostumada Vamos lá Gente a caneta é bem fininha Nossa Olha Eu gosto de usar ela deitada Assim porque Eu consigo equilibrar Melhor a caneta Né Geladinha Nossa Olha só Essa ponta gente Olha 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 isso Gente eu fico Sempre a procura De delineador Assim com a ponta Bem fininha Porque as vezes Eu quero fazer Um delineado Bem delicado E as vezes Eu não consigo Por que? Porque a ponta Da caneta Ou do pincel É sempre muito Grossa Assim não é tão fininha Quanto essa E olha só Eu gostei Vou fazer do outro lado Pra gente ver Nunca fique igual A gente sabe disso Então gente Já voltei maquiada Aqui Coloquei um rímel Certo? Pra alongar um pouco Os cílios Coloquei também A caneta Da delineadora Aqui na linha d'água Tá? E eu gostei Certo? Coloquei um blush Coloquei meu batonzinho E vou mostrar pra vocês O resultado Que eu amei Minha pele Até agora Tá sequinha Gente Tá maravilhosa Eu vou ver se eu consigo Mais tarde Lá pra Agora Agora mesmo Eu vou gravar Uns vídeos Pro canal E vou gravar também Rios pra lá Pro Instagram Se você não me segue Me segue lá no Instagram Tá? Marcia Youtuber E vou gravar essas coisas Você sabe que sua Né? A gente fica agitada E tal E no final da gravação Eu vou vir aqui Mostrar pra vocês A durabilidade Do produto Se a minha pele Tá muito oleosa Se craquelou Alguma coisa E aí a gente Finaliza o vídeo Tá bom? Gente Então eu voltei Pra mostrar pra vocês Como é que tá Minha pele Já são um e meia Eu começo a gravar De manhã Às 10 horas E como eu falei Pra vocês Gravei outros vídeos E tal E olha só Como tá a pele Tá? Com aquele brilhozinho Característico Normal, né? E é isso, gente Não ficou super seca A pele Mas tá aqui Direitinho Já Já enxuguei também Várias vezes Pra poder Fazer kit Não ficar muito brigando E é isso, gente E eu vou continuar aqui Usando eles Na verdade Eu gostei muito Eu achei que Acertei na cor E É isso, gente Não tem Não existe maquiagem Que fique também Sem ter transpiração Sem nada Certo? Que tem aquelas Que tem durabilidade maior E a gente sabe muito bem Que maquiagem Mais barata Mais em conta Não vai ter Aquela tecnologia Dessas outras, né? Mais caras E com Com mais Com mais potência Vamos dizer assim, né? Com resultado melhor Mas Sigo aqui E gostei sim De mais dos produtos Que eu vou continuar usando Beijo da preta E até o próximo vídeo E aí Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí